Fala galera, de volta aqui com mais um episódio de GTA 3 edição definitiva Estamos aqui no lugar que a gente parou Na verdade foi o lugar que a gente salva o jogo, eu vim pra cá pra salvar o jogo pra... Até o jogo tem... eu vou guardar essa caminhoneta aqui nessa garagem Beleza Aqui é o lugar que... o primeiro esconderijo que a gente conhece logo no começo do game Pronto, consertei a caminhoneta Como o jogo já tá salvo, eu vou continuar Vamos dirigir lá para o L Que é o Luig Aquele cara lá que faz alguns esquemas Ele tem um negócio aqui no distrito da luz vermelha Uma espécie de um clube Ele também faz parte da máfia E a gente vai tá fazendo algum serviço pra ele Agora não, baby Quem sabe depois Vamos lá na missão Mais uma missão do Luig Três oitão do cafetão Aperte e segure em SHIFT direito pra correr mais rápido Realmente, ele corre mais rápido Vou pegar aqui a minha S10 Na verdade aqui é Bobcat, né Mas a antiga tradução Aquela tradução feita por fãs Que usavam na GTA clássico Eles colocavam os nomes bem diferentes Aqui na Munation Entre na Munation pra comprar uma arma Sai daqui, sai, sai fora Sai da minha frente Ah, aqui não tem nada Não tá liberada a arma ainda Na verdade ele disse que a arma está Escondida aqui nos fundos Uma pistola Ok, usei a roda no meio pra Alternar entre as armas Ou segure Tape Aqui, copiaram isso aqui do GTA V Foi uma das Adições desse game Uma das poucas melhorias Uma das coisas que eu consertei com o mod Foi essa fumaça Antes veio uma fumaça preta Muito nada a ver Daí com o mod eu coloquei a fumacinha branca Aí ficou mais legalzinho Mais parecido com o jogo clássico Ali estão eles Vou chegar batendo aqui nesse maluco Se eu não me engano ele tem uma shotgun Tem que tomar um pouco de cuidado Vou tentar espremer ele aqui no canto Pra ele descer do carro Acho que vou atropelar ele Que é a maneira Acho que é a maneira mais fácil Ó, meu carro já Ó lá Tá com uma shotgun Ah não Já tem uma comentária Vou atropelar ele aqui, ó Aqui, ó Vou atropelar os dois É dois, são dois Nossa, difícil de morrer Pronto Fácil, fácil Agora eu pego as armas dele O dinheiro Agora eu tenho Além da pistola Tem essa shotgun A Uzi Tem uma Uzi também A pistola agora está Disponível Na Amunation Ah, agora eu posso comprar Eu tive que desbloquear a arma Aqui a shotgun É apelona Essa shotgun É muito apelona Nesse jogo Principalmente quando você É vítima delas Com os caras da máfia Dois tiros Seu veículo explode Então é bom tomar cuidado Vambora Vamos fazer mais uma missão Do L Aproveitar que a gente está aqui perto Não Primeiro eu vou consertar esse carro Mas eu vou gastar mil dólares A toa Não Vou fazer a missão Deixa pra lá Com certeza eu vou parar aqui Ele vai sumir Apesar de ser muito top Esse carro Um dos carros mais tops De jogo, ó Pena que está amassado Mas vamos fazer a missão aqui O baile da polícia Essa missão é um pouco mais difícil Não seja uma coisa absurda É uma missão de tempo Leva ao menos quatro garotas Para o baile Da polícia Ou o Luigi Não irá ficar contente Tá chovendo Olha os detalhes das Poças d'água Então nessa missão Eu tenho que pegar garotas Que estão espalhadas pelo bairro Aqui já tem uma Acho que eu posso levar No máximo três De uma só vez Vou pegar mais duas Que é o máximo Que cabe aqui no veículo Eu acho que tem uma aqui Ó, o lugar Que eu tenho que levar Aqui perto também Opa No momento As gangues Não estão agressivas Comigo Esses caras De roupa azul São de uma gangue Mas por enquanto Eles estão de boa Comigo Entra aí Mais uma Mas o lugar de levar Tá aqui perto Acho que vou deixar Essas garotas aqui Que tô Tô perto Daí eu posso buscar mais É aqui no Departamento de polícia Estacionar aqui Estacionar aqui Ah, não precisa Tomar cuidado Aqui pra Antropelar elas Não falha a missão Mas eu acho que Depois de entregue Acho que não Falha a missão não Pronto Duas garotas Entregue Conforme o Anunciado da missão São quatro garotas Portanto Preciso de mais duas Será que eu ganho Algum bônus especial Se eu levar mais Aqui o tempo ali Tá tranquilo Tem mais de três minutos Tem uma ali Vou pegar aquela ali Vou pegar mais duas Pegando essa E mais uma É o suficiente Pra Pra passar a missão Mas eu vou ver O que tá a pegar Tem uma aqui nessa esquina Já vou pegar ela Entra aí Muito cuidado Pra não atropelar Se não assim Vou falhar a missão A van já tá bastante Danificada Vou pegar aquela Lá embaixo Muito cuidado Pra não Capotar a van Que é um veículo Não muito Não é muito Bom de estabilidade Isso Entra aí Vamos fia Entra logo Vambora Um pouco mais de dois minutos Acho que é um tempo Bem de boa pra mim Chegar até lá Pronto Hoje eu tô Sem nada Ocorrer errado No meio do caminho As missões No começo São bem Tranquilas Conforme você Vai avançando Na trama Elas vão ficando mais Um pouco mais Apimentadas Um pouco mais Violentas Por isso São missões São até Rápidas Portanto Vão ser De três A quatro Missões Por vídeo Essa média Mais ou menos Beleza Vamos deixar elas aqui A não ser que tenham Missões mais demoradas Mais pra frente Beleza Estão aqui Estão entregues Cinco garotas Atropelei Mas não tem problema Depois de entregue Já era Já tá contabilizado Ainda sobrou um pouco De tempo Ainda pra pegar mais É a missão Já tá garantida Mas tem que esperar O tempo esgotar Vou pegar isso aqui Entra lá Nossa Deu o botulzinho Que tava ali Vambora Tem mais duas Será que dá tempo De pegar De qualquer jeito Já tá garantida A missão Não vou falhar Ah Aquela tá um pouco Longe Ah Vou enrolar Um pouco o tempo Até passar o tempo Nem que eu não Não esteja Naquele lugar Ela tá bem longe As outras duas Se fosse o esquema Das outras missões Secundárias Ia ficar mais difícil Mas como tenho A quantia necessária Eu já consegui Deixa eu voltar Aqui no lugar Já entreguei Muito cuidado Pra não capotar a van Essa entregue Mais uma Seis garotas Eu precisava de quatro Tá acabando o tempo ali Eu vou dar uma Enrolada aqui Com o tempo passar Não vai dar tempo De pegar mais nenhuma Também nem precisa Vou andar pra cá Tá Esgotando o tempo Ok Missão Cumprida Mais três mil dólares Apareceu outra missão No radar É o Jota É o Joey Aquele cara Que a gente levou A Misty No outro dia Tá aqui perto também Vamos fazer uma missão Para o Joey E o Joey O cara Que tem uma oficina Aqui É o Jota É o Jota e levá-lo para a bomba da bomba de 8 bols, em Harwood. Você sabe o 8 bols, certo? Quando ele se encaixa com a bomba, vá parquear o carro onde você encontrou. E aí, se senta e assista o show. Mas, corre-se, você não vai comer para sempre. Ok, mais uma missão de tempo. Deixa eu pegar aqui a minha van. Tá um pouco detonada. Mais uma não assim mesmo. Vamos lá. Nessa missão, a gente tem que pegar um veículo. Colocar uma bomba nele. A gente vai armar uma bomba. E para isso, nós vamos contar com a ajuda de nosso amigo 8 bols. Aquele maluco que a gente conheceu no começo do game. Aquele cara que fugiu com a gente da prisão. Na emboscada. Vou ter que roubar o veículo do cara aqui. Do nosso alvo. Nesse lugar que é um pouco familiar. Vou pegar aqui o veículo dele. E vamos lá. Leve o carro do Forelli. A oficina do 8 bol. Ao norte daqui. Vamos lá então. Eu acho que eu não posso bater. Se eu bater, eu vou ter que ir até um pay spray e consertar o carro dele. E assim eu vou gastar um pouco de tempo. E grana também, né. Que não é nada legal. Mas está aqui perto. Vou tomar muito cuidado para não... Apesar dos NPCs contribuírem para a gente bater neles. Beleza. Beleza, aqui. Aqui estamos. Muito cuidado aqui nessa curva. Que é um local um pouco estreito. Pronto. Bomba instalada. Para armar a bomba, a bomba aperte R. Estacione o carro de volta no bistro do Marco. Vamos levar o veículo com muito cuidado até lá. Para não bater e a gente perder tempo. Apesar do tempo estar bem de boa, né. Tem bastante tempo. Bem tranquilo. É só tomar cuidado com o veículo dos NPCs. Que parecem um pouco loucos quando você não pode bater. Eles fazem de tudo para você bater no carro deles. É incrível, olha só. Viu como o cara trocou de faixa ali? A toa. Só para fazer eu bater nele. Ok. Só estacionar aqui. Estacionado. Beleza, apertar R. Bomba armada. Vou sair daqui. Já era amigo. Mais um trabalho sujo. Realizado com sucesso. Mais 10 mil dólares na conta. Vamos rever esse local aqui. É um pouco familiar. É aquele lugar que a gente... Quando está jogando GTA Sanandas. Tem uma missão. Que a gente vem até esse lugar. Tem um tiroteio. É coisa bem rápida, mas... É o momento que a gente acessa essa localização. Aqui nas escadarias. Ali está fechado. Não tem nada ali. Está só a fachada. Mas é isso aí, galera. Esse foi mais um episódio de GTA 3. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo. Falou. 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 Obrigado.